Fala aí galera, aqui o NaArea e hoje vou mostrar um vídeo de The Elder Scrolls V Skyrim É, realmente instalei esse jogo no meu computador Hoje no caso vou mostrar um pouquinho da introdução do jogo Pra ser sincero assim, eu não gostei tanto de Skyrim como por exemplo de Oblivion Apesar da introdução de Oblivion ter feito ficar meio paranoico com essa questão de cavernas, anões, goblins e blá 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 Mas enfim, no caso o cara aí vai ser morto Não sei se é porque o jogo tá rodando assim, numa resolução mais baixa Que ele não tá tendo assim tantos detalhes, mas os sinais até que ficaram muito bem feitos É, The Elder Scrolls V também ganhou a honra de ser o primeiro jogo ocidental a levar um 40-40 na Famitsu Que é a conceituária, a revista japonesa Mas é isso, a gente pode até relevar Se a gente levar em consideração que os caras deram um 40-40 pra Nintendogs Aliás, no caso o 40-40 é a nota máxima, o equivalente ao 10 ou 100 em alguns locais Mas enfim, os caras deram um 40-40 pra Nintendogs E deram 38-40 pra New Love Plus Alguma coisa assim, um simulador da Konami Simulador de encontros japonês Coisa tipicamente japonês Mas... Estou só aqui enrolando Porque isso é só a introdução do jogo Aí no caso já aconteceu é Toda a minha A parte da customização do personagem eu já fiz No caso eu até tinha gravado Só que Eu... Eu cortei essa parte aí da gradação E olha, esse cara aqui da tela aí Tá muito nervoso, cara Eu tô achando ele muito nervosinho E tudo mais Acho que ele vai acabar perdendo a cabeça por isso, cara E vamos lá Nossa Sangue mais artificial, cara Mas voltemos aí Aí no caso vai haver um pouco de blá 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 aí Conversa Engraçado que Tanto a introdução de Elder Scrolls 4 Oblivion Quanto a do 5 Skyrim É... O personagem começa como um prisioneiro, cara Isso é bem irônico Aí estamos olhando pro lado Pro alto, alguma coisa tá acontecendo Vamos lá, vem cá prisioneiro, vamos lá E tamo lá Eu vou... Nesse momento por enquanto a visão só tá impossível em... Primeira pessoa Só mais pra frente o jogo vai passar pra uma visão É... vai poder alternar entre as visões em primeira e terceira pessoa E vou dizer aqui uma coisa bem sincera Olha o dragão Olha o dragão Olha o dragão aí, gente Olha o dragão aí, gente Aliás, dragão é uma coisa bem... Comum assim... Skyrim, cara E não, eu ainda não cheguei Na parte do joelho Na parte da famosa flechada no joelho Tampouco... Talvez eu nem vai chegar Aí no caso eu... Eu acabei de... Acabou o dragão fez uma... Causou uma confusão aí Que me tornou possível escapar Evitar de... Perder a cabeça Aí no caso eu não posso fazer ação nenhuma Porque eu tô... Com as mãos... Com as mãos agemadas Aí ainda não tô sabendo muito bem o que que é pra fazer Eu deveria no caso seguir o... O radar aí, eu pausei o jogo Ou no caso eu tenho que seguir um cara aí Só que eu ainda não sei disso Então eu vou ficar andando um pouco aleatoriamente E obviamente eu gastei tempo de vídeo nessa besteira toda Mas vamo lá Tô andando um pouco por aí O dragão causando uma tremenda confusão Essa visão é simples né pessoal Sem... Referencial nenhuma cara Tá me lembrando da vez que eu joguei é... Da vez que eu joguei... O primeiro Deus Ex no PS2 cara Isso tem o que? Algumas... Acho que um mês e meio Alguma coisa assim cara Falando nisso é... Falta... o que? Três semanas para as mesmas férias Eu vou entrar aí pra tentar uma escapada Viu cara aí cuidando ao... O cara tá me encarando Querendo pagar um boquete sei lá Ah eu vou subir as escadas não sei pra que cara Mas vou te dizer uma coisa cara De enquanto que eu joguei é... Enquanto que eu joguei é... Enquanto que eu joguei... Eu lembro de ter... Eu não lembro de ter visto isso tanto nos vídeos do Guilherme Gamer cara Mas agora jogando... Eu achei o cara meio... Tentando salvar ele... Não sei porque... Mas enfim... É assim... Eu vou gastar um pouquinho do meu tempo enrolando aqui... E pra dizer que eu tenho que ainda achar uma maneira de fazer... O The King of Fighters 13... Rodar numa resolução menor... Aqui no PC... Porque... Como eu posso dizer... É... Tem que fazer ele rodar numa resolução menor... Pra ele poder rodar melhor cara... Que o jogo roda... Perfeitamente aqui no PC... Só... A taxa de frames que fica meio vergonhosa... Por assim dizer cara... E assim... Eu vou te dizer que... Bom... A emulação do jogo tá boa... Tá ótima... Do The King of Fighters 13... Se bem que... A emulação até que foi fácil porque... A placa que o The King of Fighters 13 foi lançado... No arcade... Ela é baseada no Windows... Então fica fácil... Alguém emular ela... Eu tinha até... Começado a gravar... Gravar um vídeo de The King of Fighters 13... Mas... Parei a gravação... Porque tava muito lento... Mas aí no caso eu tenho que seguir esse cara aí... Ó... Voltando aqui ao reino da relevância... E Skyrim... Eu tenho que seguir esse cara aí... O dragão... Dragão negro... De olhos vermelhos... E o guia... E o guia... E o guia... No caso eu tô entrando... Eu entrei aí nessa casa... Eu poderia cortar esses loads do... Jogo... Cara... Seria bem interessante... Cortar os loads do jogo não... Cortar os loads dos vídeos... Aí no caso eu... Fiz um pequeno corte... Porque eu tinha dado uma enrolada ali... E tô... Aí no caso... Catando alguns itens aí... Pra melhorar o meu equipamento... Cara... Que meu equipamento tá assim... Básico... Sem nada... Pegar uma espada... Uma roupa de império... Vamos lá... Seguindo em frente... É... E aí... Aí no caso vocês veem... A cara... A movimentação dele... Correndo... Normal... Andando... É uma lentidão... Pegar umas moedas aí... Pegar umas moedas... Não... Vamos deixar o Elmo pra lá... Porque só temos... Mais 4 minutos aqui de vídeo... E a gente precisa ir em frente... Vamos lá... Testando aí... A espada... Fum... Cara... Eu achei também a espada... Bem desajeitada... Cara... O combate em Skyrim... É todo meio desajeitado... Principalmente pra quem tá acostumado... A jogos como... Sei lá cara... Eu tô acostumado com Mass Effect... Aqui... Até mesmo... O Elder Scrolls Oblivion... Cara... Eu achei o combate dele mais... Fácil... Por assim dizer... E aí... Hora de cair na porrada... Porrada... Sim... Hora de cair na porrada... A gente pode ver cara... Eu tô causando dano... Mas tipo assim... Não tá acontecendo meio que nada... Aparentemente... E o cara covarde... Batendo em mulher... Meu personagem também é feminino... Mas o cara aí... Matou uma mulher... E eu vou confessar que... Certa de vez... Deu vontade de matar esse meu... Companheiro de aventuras aí... Esse Toddynho aí... Esse pudim de Toddynho... Um pouquinho... Vamos seguir em frente... Cara... O controle é assim cara... Assim aparentemente ele parece... Olhando assim no vídeo ele parece normal cara... Só que... Cara... Eu achei tremendamente desajeitado... Eu já falei isso antes... E tô repetindo agora... Porque... Eu sou velho... E posso me dar a luxo de fazer isso... E aí mais porrada... Eu tô fazendo... Tô meio que fingindo... Não... É... Tô fingindo que é atacando... Enquanto o cara vai aí... Meu pai... Meu companheiro de aventuras aí vai... Atacando... Vamos lá... Tô tentando bater um cara... Mas não consegui... E ali no caso eu tenho que... No barril aí eu tenho que achar umas poçõezinhas... Poções de cura pequena... Uma poção de mágica... E uma de estamina... Poção de estamina no caso só... É pra ser usada em momentos de emergência... Porque... A sua estamina... Ela se regenera sozinha... Vamos avançando aí... O cara vai... Eu vou abrir a porta aí... E vou jogando... E vou descendo aí as escadas... E... Uma batalha em curso... Com o torturador contra os caras lá... Aí eu vou deixar o cara... E... Deixar eles batalharem aí e tudo mais... Tô tentando bater aí nesse torturadorzinho... Sim... O cara... Abre a espécie do meu aliado... Mas mesmo assim eu quero bater nele... Quero bater... Quero trollar ele... Porque eu não fui com a cara dele... Eles mataram os caras... Mataram os caras e eu... Opa... Capei... Não... Ajeita... Não... Agora sim... O cara tá me dando choque aí... Eu tô batendo nele... O cara tá... Isso foi só pelo Luz cara... Foi só pelo troll mesmo porque... Não fui com a cara dele... Não fui... E tô matando ele... Matando... Matei... Uh... Isso foi só pelo troll... Cara... Foi só pelo Luz... Enfim... Tamo chegando no final do vídeo... Quem curtiu aí pode dar um joinha... Adicionar nos favoritos... Enquanto eu tô destravando aí o negócio... Cara... Eu ainda tô meio confuso com o Skyrim... Mas... Enfim... Pode adicionar nos favoritos... Se inscrever no canal... Pra receber as novidades... Os próximos vídeos... Musics... Isso é... Se eu for fazer algum... E... Tudo mais... É... Eu vou continuar aqui jogando meu Skyrim... Meu save tá um pouquinho mais na frente aí... Valeu galera... Até a próxima... Eu... 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 Dá nem sim... E... Eu... Eu... Eu...